Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Flores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas e Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Povo de Três Lagoas chegando para mais um TVC Agora desta segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. No programa de hoje vamos saber os cuidados para que você não possa ser vítima de roubo de veículos. Também notícias de Paranaíba, Campo Grande e sobre a revitalização da Praça Ramstead. Não se esquecendo que hoje tem TVC na rua. Bora! Olá Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Em 2022, o PROCON de Três Lagoas teve 4.892 registros de atendimentos, aproximadamente mil a mais do que em 2021. Já já eu volto com mais informações. Olá Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito de obras de revitalização dos canteiros centrais. Bom dia Israel, bom dia para toda a nossa audiência. Maridos que não aceitam o fim do relacionamento. Só ontem, duas ocorrências envolvendo violência doméstica aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente conta todos os detalhes. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC Agora. Desta segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1. Bom dia, dona Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia também para a nossa audiência aqui com a gente nesta segunda-feira. Mais uma semana, Israel. Mais uma semana. Um bom dia especial para você que está nos ouvindo pela 106.5. O que é 106.5? Cultura FM. Muito bem, dona Mari Verdam. Aprendeu, fez a lição de casa. Pois é. Ao vivo também. Pelas nossas lives no Facebook. Facebook.com.br.jpnews.ms. E facebook.com.br.cultura.tvc. Olha lá. Lá na live, na live, você pode... Não, você pode não. Você deve. Deve. Curtir. Comentar. A vontade. Compartilhar também. Sem, olha, sem modéstia. E olha, marcar os amigos, né gente? Vai compartilhando. Marcar os amigos aí para assistir o TVC Agora, que traz notícia, informação, oportunidades. E hoje tem festa também, né Israel? Festa? Festa. Hoje tem festa. Com direito a... Bolo. Olha aí. Bexiga, muitas cores. Já estou com a roupa de... E eu estou pronta também. Muito bem. Ó, também temos o nosso WhatsApp. Isso mesmo, Israel. 992-34-4539. Nosso WhatsApp é direto para você mandar fotos, para você mandar vídeos assistindo a gente. Para você também falar aí sobre o TVC na rua, né? Opa, hoje tem. Se tem alguma reclamação. Tem TVC na rua? Tem, hoje tem. Aí ó, TVC na rua, você pode mandar aqui para a gente também. Pode mandar o seu prato do almoço. Não tem problema. Por quê? Por quê? Já ia contar, né? Deixa para lá. Daqui a pouquinho a gente conta. Sabe de nada, inocente? Eu sei. Eu sei. Para cá, mais uma semana começando. Desejo para você, do fundo do meu coração, que seja uma semana assim, repleta de bênçãos em sua vida e que tenha aproveitado o final de semana com moderação. Isso mesmo. Para não ter que virar notícia. Por favor. Você viu o Albert falando aí, né? Nossa, dois casos. O Albert já anunciou aí, ó, os casos de violência doméstica aqui em Três Lagos. Esse pode, né? Como, Israel? A gente está em 2023. 2023. Não, aí não dá para atender. 2023. Eu estou aqui com você aqui já para mais de um ano. Tapas e beijos. E pede em guiço. E pede em guiço. Mas estamos aqui firme e forte. Eu não sei o que acontece com esse povo. Eu não sei. Mas a gente até que ama. Somos pessoas fáceis de lidar, não somos? Só dá comida para a Mari que pronto. Já se aquieta. É muito fácil. Por falar em comida. Deu comida e deu a senha do cartão. Olha que mulher boa. Fica uma paz. Eu quero saber qual que é a mulher que está aí em casa que não gosta disso. De comida ou de cartão? Das duas coisas. E por falar em cartão, fevereiro está se despedindo, tá? Como que está a fatura? Quarta-feira, 1º de março. Aí eu quero ver a senhorita falar. A gente muda. Sabe o que vai estar batendo na porta lá? Tac, tac, tac. Pergunta quem é. Quem? Quem é? Adivinha. IPTU. A segunda parcela do IPVA. A segunda parcela do IPVA. Mais o bônus do combo fatura do cartão. Ô Israel, mas eu estou falando aqui da segunda parcela. Aproveitou o carnaval. Curtiu a folha como se não existisse o amanhã. Aí eu quero ver. Não, eu estou aqui. Vou até cronometrar o meu relógio. Eu estou aqui falando da segunda parcela do IPVA, mas quem falou que eu já paguei a primeira? Mari Verdão. Olha, tem gente em casa. Não, não, é brincadeira. Já paguei sim, já está tudo em dia. Olha o que você está ensinando para as crianças que estão na sala. Mas olha, muitas pessoas estão aqui comigo nessa mesma linha, tá? No mesmo time? No mesmo time. Ó, cuidado para não ser... Ó, já começa o ano endividado. É. Março está aí. Daqui a pouco vem aquela reportagem. Vai, vai só, ó. Ó, bola de neve. Daqui a pouco vem aquela reportagem dos nomes, né? Nomes sujos. Que estão sujos em 2023. É verdade, brincadeiras à parte, contas quitadas. A parcela, a dívida do cartão, a gente pula para um outro momento, né? A gente fala mais para frente. Mas continuamos aqui com a nossa audiência. Hoje pela manhã teve sessão lá na Câmara Municipal. Daqui a pouco nós vamos com a Ana Cristina, que esteve por lá e tem todas as informações. Mas... Mas... Amanhã... Amanhã temos entrega. Hoje está sendo uma segunda-feira bem atípica, né? Especial, né? Muito especial. Muito especial. Já já quem está nos acompanhando aí vai saber do que a gente está falando. Vai saber. Calma. Segura a emoção aí. E olha, oportunidades, né, Israel? Então... Oportunidades. Oportunidades. Acima de tudo. Mas amanhã também nós iremos ter um outro convidado especial. Dois. Dois? Sim. Ah, verdade. Tem a ganha... Tem o ganhador ou a ganhadora, não me recordo do nome, né? De 500 reais. Daniel? Daniel da Baird. É, da bicicleta, né? E a ganhadora é ganhadora? Da bicicleta. 500 reais. Isso mesmo. Muito obrigada, Israel. Se não fosse você aqui, olha só. A mente falha. E aí, Ricardinho, me fala. Eu sou a verdade, Carla. Sabia que ele ia falar isso. Só sabe andar de carro e levar o pet. No pet shop. Você foi ontem? Ontem não, você levou o sábado. Nunca vi seus stories no sábado. Não, quinta. Eu levo toda quinta. Nossa, tem agenda já no pet. Entendeu? Toda quinta. Vai lá no pet. Fala dessa promoção, dona mãe. Só anda pé quem quer, Israel. Como nós estávamos aqui falando, amanhã a entrega de 500 reais. E a segunda bike dessa promoção que tá incrível. Puxa vida, hein? Pessoal tá participando. Quem tem dúvida, tá mandando aqui no WhatsApp pra mim, pra mim poder mandar como que funciona. Pra gente tá falando aqui também como que faz pra ganhar, pra participar dessa promoção. Então, nunca é tarde, viu, gente? Olha, são cinco bicicletas e já foram duas, é isso? Eu ia tocar nesse assunto. Por favor. Já foram duas bicicletas. Então, restam apenas três. Pois é. Três bicicletas. E nós estamos falando de três bicicletas que serão sorteadas nas últimas sextas-feiras de março, abril e maio. Porém, tem 500 reais toda sexta-feira aqui no TVC Agora pra você que compra nas empresas que tá aqui nesse QR Code, ó. Esse QR Code fica aqui do lado do Israel. Você pode espelhar aí seu celular. E tá o nome de todas as empresas parceiras pra você poder comprar, preencher o cupom virtual, cruzar os dedos. Quem sabe levar quinhentão, né, Israel? Nessa sexta-feira, por exemplo, nós iremos sortear 500 reais. Pois é. Pensou? Ou seja, você tem a parte da tarde segunda e uma semana inteirinha pra fazer a sua compra. E independente do que você precisa, porque olha o tanto de lojas participantes, empresas que estão participando. E o ERA, esses materiais. Né, que as pessoas que estão ganhando fizeram compra assim, né, tão... Simples, né, do dia a dia que precisa. Abasteceu o carro ali, já concorreu e ganhou. Comprou um lanche, comprou um salgado. Foi na farmácia, né? Mandou arrumar o óculos, ganhou. E ele já ganhou quinhentinha. Papuf, ganhou. Mas é o que nós vemos. A gente tá vindo falando, né, a semana, na verdade, desde quando começou essa promoção. Gente, olha as empresas, vê o que você precisa pro seu dia a dia, dá prioridade pra elas. Quem sabe a prioridade não bate na sua casa, na sua porta. Quem sabe? Bom, além da promoção só onda pé, quem quer, nós também temos muita informação. Porque no TVC agora, da segunda-feira, você vai saber também. 23 veículos são furtados e polícia alerta sobre o descuido. Pois é, gente. A arrecadação de Três Lagoas ultrapassa um bilhão em 2022. E termina em abril prazo para o registro da arma de fogo. Olha aí, gente. Tão muita informação, né? Play nessa semana. Start. Seu TVC agora está no ar. Operação Fecha Mês das Lojas G. São vários produtos que podem chegar a preço de custo. Kit de pia três peças, só R$ 29,99. Garrafa térmica Pump de um litro, apenas R$ 49,99. Boleira com pé e tampa por R$ 49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Vem pro Fecha Mês das Lojas G. A Gigante do Celular. A Gigante do Celular. O novo ciclo começa agora, tamo de olho no futuro. A educação vai fazer história, não ficar em cima do muro. Uma parceria com os municípios garante mais recursos para a educação infantil. A rede de tempo integral ganha mais vagas. O ensino médio formativo vem focado no vestibular. E o ensino superior, mais acessível com o Vale Universidade. Acorda família que a escola tá voltando com tudo. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito pra fazer dar certo. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu. Se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer, como funciona? Pega o seu celular aí, abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro, gostei. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo, sorteios, 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda. No quarto, sorteio, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora. TBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TBC agora. Semana começando e as previsões de chuva continuam para toda a região da Costa Leste. Três Lagoas começou registrando mínima de 22 graus nesta segunda-feira e a máxima será de 32 graus. Vamos dar um pulinho lá fora pra gente saber como que tá o tempo aqui em Três Lagoas? Olha aí, o sol também já decidiu dar as caras por aqui hoje, viu gente? Eu tenho dito, aproveitem esse pouco tempo que o sol passa por aqui, tá? Aqui em Três Lagoas, ó, céu parcialmente nublado, tem previsão de chuva na parte da tarde, também à noite. Agora de manhã, as temperaturas estão até agradáveis, né? Como eu disse, a máxima será de 32 graus por aqui. Então, agora de manhã e durante a tarde, o dia terá presença do sol, com muitas nuvens, viu? Pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a qualquer momento do dia. E à noite, o tempo continua fechado com previsão de chuva na madrugada. Vamos conferir, então, o tempo e as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e região. Três Lagoas, então, mínima de 23 graus e máxima de 33 graus. Previsão de chuva amanhã, o dia inteiro, gente. Amanhã, não sei se o sol aparece por aqui, viu? Tempo nublado até na parte da manhã. Brasilândia, 23, máxima de 32 graus. Água clara, 23 e máxima de 35 graus. Pois é, o calor não dá uma trégua por água clara, né? Então, vamos lá para a parecida do tabuado, que tem mínima de 23 graus e máxima de 33. Por lá, são apenas pancadas de chuvas isoladas. O sol prevalece durante todo o dia, viu? Paranaíba, 22 e a máxima de 34 graus. Nublado em Paranaíba e à tarde pode chover, viu, gente? É o maior período da tarde aí, chuvas e trobões em Paranaíba. Inocência mínima de 22 graus e máxima de 33. E não foge muito da realidade aqui de Paranaíba também, não, viu? Então, chuvas e mais chuvas. Se a gente pega o celular aí em casa, você que pega o celular, vê a previsão do tempo, até a próxima quarta-feira tem previsão de chuva sem parar aqui em Três Lagoas e toda a região. Israel, volto com você. Tá certo, Mari Verdã. É o mês de fevereiro chuvoso, como já previu, né, aos meteorologistas. Mas agora vamos falar aí do cenário da política. A arrecadação de Três Lagoas ultrapassou um bilhão em 2022. Os dados foram apresentados em audiência pública nesta manhã e a Ana Cristina Santos tem mais detalhes. Olá, Israel. Pois é, hoje aconteceu uma audiência pública para prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano passado e, de acordo com a prestação de contas, a arrecadação de Três Lagoas em 2022 chegou a 1 bilhão e 13 milhões de reais. Esse foi o montante arrecadado no ano passado. O previsto pelo orçamento era de que o município arrecadasse 900 milhões de reais, ou seja, apresentou um superávit, um excesso na arrecadação de 114 milhões de reais. Então, a arrecadação de Três Lagoas ultrapassou em 2022 a casa do 1 bilhão de reais. E desse montante arrecadado, a Secretaria de Saúde foi a pasta que recebeu a maior fatia desta receita. No ano passado, foram investidos 205 milhões de reais na Secretaria de Saúde. E já a Secretaria de Educação foi a segunda pasta com a maior fatia do orçamento. Em 2022, a Prefeitura investiu 189 milhões de reais na área da educação. E em terceiro lugar, foi a Secretaria de Infraestrutura, que teve o maior investimento em 2022. Então, durante a audiência pública, foi apresentado os dados da arrecadação do município e da aplicação desses recursos. Para a Câmara de Vereadores, do Duodécimo, foram repassados no ano passado 36 milhões de reais. O previsto era um repasso de 35 milhões, mas como houve excesso na arrecadação, o município também repassou uma fatia maior de Duodécimo para o Legislativo, totalizando 36 milhões de reais, o que possibilitou, inclusive, que a Câmara de Vereadores devolvesse 11 milhões de reais para o Executivo de sobra do Duodécimo. Então, é uma audiência pública importante, mostrando dados aí da receita e da aplicação desses recursos no município de Três Lagoas. E hoje, logo mais a uma hora da tarde, às 13 horas, acontece a sessão na Câmara de Vereadores. Essa semana movimentada aqui no Legislativo de Três Lagoas, porque a semana passada, por conta do feriado de carnaval, não teve a sessão que acontece tradicionalmente às terças-feiras. A sessão da semana passada, ela foi transferida para hoje. Então, às 13 horas, começa a sessão ordinária para a apreciação de alguns projetos, para análise de alguns projetos do Executivo que foram encaminhados para o Legislativo e para que os vereadores também possam apresentar as suas indicações e os requerimentos. E amanhã, terça-feira, acontece a sessão tradicional às 8 horas da manhã. Então, nesta semana, serão duas sessões. Lembrando que um dos projetos que deve ser votado na Câmara de Vereadores nesta semana será o que concede o reajuste para os servidores da educação de Três Lagoas. Mais informações, vocês acompanham no portal de notícias RCN67. Eu volto com você aos estúdios, Ael. Obrigado, Ana, trazendo as informações dessa audiência pública importante para o nosso município. Agora, vamos falar de denúncias no PROCON de Três Lagoas. Mais de 5 mil consumidores procuraram a instituição para registrar reclamações e outros tipos de atendimento. O levantamento se refere ao ano passado e a Beatriz Benedetti foi até lá saber quais são as principais denúncias registradas. O Programa Municipal de Defesa ao Consumidor aqui de Três Lagoas divulgou um balanço de ações e atendimentos referente ao ano de 2022. E hoje eu vou estar conversando com o Luna Viana, ele é coordenador do PROCON de Três Lagoas e vai estar explicando um pouco mais para a gente sobre esse balanço. Então, Luna, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E a primeira pergunta é quantos registros foram feitos em 2022? Foi 4.800, uns quebradinhos, foi mil e pouco a mais do que o ano passado, do que em 2021, né? E quais são as principais reclamações dos moradores? Ó, devido à pandemia, 2021 ainda teve um pouco de preocupação das pessoas procurarem, né? 2022 soltou mais. E muita reclamação foi financiamento para o aposentado. O aposentado, ele aposenta no INSS e no outro dia tem dinheiro na conta dele. Aí ele vem reclamar que ele não pediu empréstimo, que ele tem que devolver. E não devolvam dinheiro através de boleto de... por WhatsApp. Cuidado, porque pode ser fraude. Só devolve esse dinheiro direto do banco, com boleto do banco, junto com o gerente do banco. Jamais forneça por telefone, por WhatsApp, por não pagar boleto nenhum que não for de origem séria. E como o senhor disse, né? De 2021 para 2022, a gente teve um aumento de mais ou menos mil notificações. A que se deve esse aumento? Teve a maior procura depois da pandemia, voltou à normalidade. Teve o financiamento, que é o que mais pegou foi os empréstimos aposentados. Compras, as compras de internet, compras de pessoa física, troca de produto. Então ficou mais ou menos em cima dessa parte de compras e financiamentos. E para o pessoal que está assistindo, que pode ter alguma dúvida, qual o atendimento que o PROCON faz aqui para a população? Aqui nós atendemos o consumidor de todas as áreas. É consumidor, é o PROCON. Aqui na Oeste Praça do Tibério, no fundo aqui da UFMS Unidade 1. Nós estamos aqui das 7 às 11 e das 13 às 17. Tem alguma dúvida, pode vir tirar. Tem uma denúncia, venha fazer. Nós estamos aqui para atender a população. A comunidade, Três Lagoense, o PROCON está sempre à disposição. Muito obrigada, Nuna, por estar esclarecendo as nossas dúvidas e explicando um pouco mais para a gente sobre este balanço. Eu volto ao estúdio. Muito bem, então está aí essa instituição a serviço da população. E é imprescindível que exista para que você, consumidor, quando se sinta do lado, enganado, procure para que se faça essa negociação. Está certo? PROCON, então é para isso mesmo. Então, sempre é bom procurar essas lojas também aqui em Três Lagoas. Sempre tem lá o Estatuto do Consumidor, porque é uma loja que respeita, sim, os seus direitos. E lembrando que nós temos nossos direitos, também temos nossos deveres. Tudo certo então, diretor? Só estou te aguardando. Sim? Então, vamos embora. Porque agora a gente vai até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Lá está ele, Gerson Assofo. Grande Gerson, Mato Grosso do Sul, inclusive em destaque na renda domiciliar. Bom dia. Isso mesmo, Israel. Bom dia para você e para toda a nossa audiência por aí. Mato Grosso do Sul aparece na sétima colocação entre os estados com maiores rendimentos domiciliares mensais per capita no Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD, lá do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os números são referentes ao ano de 2022, viu? Conforme esse levantamento, o rendimento domiciliar aqui no estado é de R$ 1.839,00, superior, inclusive, à média nacional, que está em R$ 1.625,00. Para o economista Michel Martins, esse é um bom indicativo, viu? Mas é preciso observar alguns aspectos, como a distribuição de renda. Bom, à frente de Mato Grosso do Sul estão apenas o Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. Os estados com o pior desempenho nessa avaliação foram, então, Baranhão, Alagoas e Amazônia. Então, aí, Mato Grosso do Sul é um indicativo positivo do IBGE, que está entre os sete estados com maior rendimento domiciliar do Brasil. Certo, Gerson. Vamos aproveitar a sua participação e já fazer um panorama, né, do tempo aí em Campo Grande, porque tem previsão de chuva aqui para Três Lagos. Ontem, meu amigo, aqui caiu um mundo de água, bem na hora do almoço, justamente nesse horário, mais ou menos. Choveu muito forte aqui em Três Lagos. Eu quero saber aí na capital também, teve aí esse temporal todo? É, pelo visto, não só em Três Lagos, viu, Israel? Aqui em Campo Grande, a gente está acompanhando também a situação do clima em todo o estado. Está tendo muitas chuvas, muitas tempestades, né? Ontem, em Campo Grande, choveu também. Hoje está prevista a chuva, mas, por enquanto, céu aberto e solzão aqui está calor, 28 graus aqui na capital. Tá certo, Gerson. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho. A gente se vê amanhã, hein? Amanhã tem exceção na Assembleia, hein? Exatamente, amanhã eu estou de terno, que nem você por aqui, né? Isso mesmo. Padrão TVC de terno e gravata para cobrir aí mais uma sessão na Assembleia. Gerson, obrigado, meu amigo. Até mais. Valeu, até amanhã. Bom, e a gente segue por aqui, porque o prédio da antiga Escola do SESI, no bairro Vila Nova, aqui em Três Lagos, avaliado em seis milhões de reais, será demolido. Localizado na Avenida Eloy Chaves, no bairro Vila Nova, o prédio da antiga Escola do SESI de Três Lagos, será demolido. Segundo a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, a FIEMES, entidade gestora do SESI no estado, a estrutura do imóvel está precária, inclusive não dispõe nem de energia elétrica. O assunto veio à tona na semana passada, quando a Secretaria Estadual de Educação tentou alugar o imóvel para abrigar provisoriamente os alunos da Escola Estadual Fernando Correia, que está em reforma. A resposta foi de que não seria possível, pois o imóvel deve ser demolido. Nós até mandamos um ofício para a FIEMES para ver se o SESI aqui tinha condições de receber, mas não tem, eles vão demolir o SESI. O prédio da antiga Escola do SESI está desativado desde 2016, desde quando uma nova escola foi construída no bairro Santa Luzia. A FIEMES confirmou que o destino do imóvel será a demolição. Alguns projetos estão previstos para o local, mas ainda estão sendo submetidos à avaliação em Brasília e não há previsão de decisão. O imóvel de 10 mil metros quadrados, avaliado em mais de 6 milhões de reais, quase foi para leilão em 2018, o que acabou não acontecendo. Antes mesmo de assumir a prefeitura em 2016, o prefeito Ângelo Guerreiro iniciou negociação com a FIEMES para a sedência do imóvel município. Foi cogitada, inclusive, a instalação da prefeitura no prédio, que passaria por adaptações para abrigar as repartições públicas. No entanto, a federação descartou a negociação. Assim que o imóvel foi colocado a leilão, a prefeitura de Três Lagoas entrou com pedido de suspensão do edital com base numa lei municipal de 1968 que desapropriou a área para a construção da escola. Segundo a prefeitura, a lei proíbe a venda ou repasse da área. Tomara que venham novos empreendimentos para esta área e para valorizar ainda mais essa região aqui de Três Lagoas. Gente, hoje é uma segunda-feira especial. Primeiro porque estou muito feliz de ter você aqui comigo. Obrigada. No TVC Agora. Porque antes você era só da casa, é sua. Só. E eu só ouvia nos corredores, vanja, vanja, vanja. Agora não, agora tem a vanja aqui comigo. Parceira. Mas você deve... Ah, mas por quê? Porque a vanja é a melhor e melhor e melhor especialista em imóveis. Tudo que você imaginar de ir para o seu imóvel, venda, aluguel, trata com a vanja. É. Mas hoje, dona vanja... Hoje é um dia especial. 20 anos. 20 anos. Como foi essa caminhada? Bom, foi um... Olha aí! Segura aí, vanja. A vanja comemorando 20 anos nessa profissão. Sim. 20 anos. Comenta com a gente, como foi esses 20 anos. Bom, os 20 anos foi uma caminhada, assim, maravilhosa. Tive pessoas que acreditaram muito em mim. E essas pessoas hoje eu até estou muito grata, né? Porque a pessoa que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, eu devo a esses clientes. E eu estou muito feliz. Vai ser uma semana muito especial para mim. Para a moça. Porque, na verdade, é amanhã que eu estou fazendo uns 20 anos de carteira, né? Profissional, tudo. E eu tenho uma gratidão muito grande, Israel. Porque eu não tinha intenção de cair nessa área, né? Eu até tenho uma gratidão com o Toninho, lá da Terra. Ele que incentivou muito. Eu aprendi muito com ele. Foi a minha primeira escola que eu tive. Ele me incentivava bastante. E aí, aos pouquinhos, eu fui me construindo, né? E a gente só se constrói com outras pessoas, né? Exatamente. E essa troca entre cliente, a minha vida, pessoal. As minhas filhas nasceram dentro da minha profissão. Me acompanham até hoje. A Antonella é uma que vive e respira isso. A Kawane também. Então, assim, eu tenho muita gratidão. Eu fico muito emocionada. Porque passaram muita coisa. Passou assim? Assim. E eu vi Três Lagoas nascer de novo, né? Porque quando eu comecei aqui, gente, é impressionante. Não tinha nem asfalto. Terreno no Jardim Alvorado. Para a gente chegar lá, tinha que quase ir com um trator. Não tinha. Para vender. Então, é muita história mesmo. Agora, Vanja, 20 anos de carreira na área de corretora de imóveis. Os desafios são imensos. Mas e mulher nessa área? É. Hoje eu tenho muito respeito. Conquistei pela minha, assim, transparência, né? Porque envolve muita coisa. O homem, ele às vezes não acredita muito na questão da mulher estar presente e poder falar para ele, não, compra, que é um bom negócio, né? E aí a gente tem que estar sempre assim. Ainda mais lá atrás, né? Nossa, aí era pior. A gente batia de frente com outros corretores que também já estavam na área há muitos anos. Mas, aos pouquinhos, a gente foi ganhando espaço. E hoje, se você ver as corretoras dentro de Três Lagoas, tem um número bem expressivo. Que bacana. É, e foi, a gente, eu acho assim, que eu sou muito parceira de algumas corretoras e a gente foi se construindo. Cada um tem um jeito de trabalhar. Sim, claro. É, cada um tem um modo de ver o cliente. Mas isso, assim, é maravilhoso. Eu vivo isso muito bem. Eu sou apaixonada no que eu faço. E eu transmito muito isso para os meus clientes. Porque viram todos os meus amigos. Tem uma gratidão eterna. Porque a mulher que eu me tornei, a profissional que eu me tornei, foi porque eu tive eles na minha vida. Olha aí. E aí. Vanja, primeiramente, parabéns. Obrigada, Mari. Eu trouxe aqui um bolinho para representar essa data muito especial para você. Sim. Olha quem já vai ganhar. Olha quem já está de olho. Bolinho da Vanja. Oh, coisa. Mande sua foto aí, do seu almoço. Que hoje nós estamos... Bolo. Agora, Vanja, para a gente encerrar o nosso bate-papo, é claro que você comemorando 20 anos de uma carreira, assim, sólida. Eu acredito muito na carreira, os seus desafios, porque não é diferente de outras profissões. Não, na verdade. Para você ter o respeito, a gente tem que lutar, lutar, lutar. Sim. Quando você acha, já briguei com tudo, mas luta de novo, né? Mas eu gostaria que também você falasse, para as pessoas que estão precisando vender, para as pessoas que precisam comprar e até mesmo alugar. Alugar. Para que telefone eu ligo? Para o 67, tem o escritório, que é o 2104-3571, e tem o meu, o WhatsApp também, que é o 67-99909-2056. Nós também temos as redes sociais, que é arroba Vanja Mello, Instagram. Faça o acesso, é só mandar um direct, eu vou ficar muito feliz de responder. Olha aí. E nós estamos também localizados lá no centro da cidade, Rua João Silva, 311, sala 7. Olha aí, gente. Gente, vai lá tomar um café comigo. Você também está me devendo um café. Quando eu falo para você, eu vou, mas eu preciso ir de verdade mesmo. Então, eu estou comentando aqui com a Vanja nos bastidores, eu falei, Vanja, preciso ir lá no seu escritório. Vai lá, mas não é como Israel, o apresentador não, como Israel, pessoa física mesmo, porque realmente tenho que ir lá trocar uma ideia contigo. Por isso, essa simpatia é 24 horas. 24 horas, é verdade. Então, faça um bom negócio, sem sombras, tranquilo. Leveza. Sabe, leveza, não é mesmo? Sim, tem que ter leveza. Porque eu acho que não adianta a gente querer, só pensa em ganhar e ganhar. Não. Você tem que ajudar. Tem. Porque quando você ajuda... A coisa acontece. Volta em dobro. E vem, vem. E a venda se torna tão suave que a pessoa tem uma gratidão imensa. Tá vendo? Então, procura a Vanja, tenho certeza que bons negócios sairão. Parabéns, minha amiga. Obrigada. Parabéns de coração. Fiquei muito feliz de vir aqui, os nossos encontros vão ser. Eu estou feliz, já foi. Eu vou abraçar ela, porque eu estou muito feliz de ter a Vanja agora no TVC Agora. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada por estar aqui com a gente, comemorando essa data aqui no TVC Agora. Isso é muito especial, não só para você, mas para a gente que está podendo fazer parte dessa data junto com vocês. Vamos fazer esse ano todo. A Vanja foi do A Casa é Sua, já participou de outros programas, mas ela comemorou os 20 anos aqui com a gente, Mário Verdade. Eu, você e a Vanja. Isso mesmo, Israel. Ó, continue com a gente, porque no próximo bloco começa, viu? Ê, menina. Tem, né, Israel? Não, o bicho pegou esse final de semana. Então, não saia de não, que vem aí o pulseira de prata. BBC Agora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Últimos dias da Mega Liquidação Tudimo. A maior queima de estoque do ano está acabando. Piso 57 por 57 extra tipo A, só R$ 22,90. Impermeabilizante Quartzolit Tech Plus Top por R$ 79,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros. Vitro em alumínio branco por R$ 299,90. Torneira Deca Link Lavatório por R$ 219,90. Corra e aproveite. Últimos dias, Mega Liquidação Tudimo. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação. Em parceria com a Gambarato Bike Shop. Vão sortear seis bicicletas elétricas. Além de R$ 10 mil em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes. Preencha seu cupom virtual e pronto. Já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de R$ 500. E na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. R$ 2. R$ 2. R$ 3. R$ 3. RKM Máquinas. Bazar Baterias. AFC Materiais de Construção. New Era. Óticas éticas. Prest Service. Açougues Bombi. Economy Energy. Loteamento AT. É o Grupo R.C.F. Yeah, yeah, yeah! Em 12 vezes, sem nada de juros nos cartões, vem pro Fecha Mesa das Lojas de... A Gigante do Celar! A Gigante do Celar! Agora tá na hora, TVC agora! Tá na hora do Bolseira de Prata! Bolseira de Prata! Tira as crianças da sala! Não! Põe as crianças na sala! Veja só o que aconteceu aqui em Três Lagoas! Lagoas! Pegou? Se é Três, uai! Se é Três, uai! Você também foi em Minas? Tentativa de roubo em residência... Já pensou você estar lá no conforto do seu lar? Ali na cama, de boa! Ó! Só mexendo no WhatsApp! Do nada... Você escuta um barulho na cozinha! Quem será? O gato? Quem será? O vizinho? Rapaz, o homem acordou e deu de cara com dois bandidos! Exatamente! O larápio! O pernafina! Diga mais, Google! Não? Acabou? Meu Deus do céu! Albert Silva! Bom dia, Israel! Bom dia pra toda a nossa audiência! A gente começa com as ocorrências das últimas 48 horas na sexta-feira, viu? Pois um homem de 24 anos, ele estava na sua residência, ele acabou escutando um barulho, né? Aí o que ele fez, Israel? Foi até a cozinha! Na hora que ele chegou na cozinha, ele se deparou com dois, dois marginais dentro de sua residência! O que aconteceu? Eles entraram ali em luta corporal ali com os marginais, foi soco, foi sangue, né? Inclusive, esse homem acabou aí ficando com o braço, né? Com um corte aí na mão direita e também com o braço aí bem machucado aí no braço do lado esquerdo, viu? Após essa luta aí, a residência ficou com muito sangue, né? Muito bagunçada aí! A vítima informou aí que foi requisitado aí a perícia pra ir até o local, né? Pra fazer a perícia aí e ver o que realmente aí aconteceu, viu? Devido às lesões, esse homem também acabou passando por corpo de delito Passou esse tremendo susto aí na madrugada, né? De sexta-feira pro sábado, né? Da sexta aí pro sábado Então, mais um aí, mais um caso, né? Infelizmente aqui em Trasagoas envolvendo aí as pessoas, né? Esses marginais entrando aí em residências Dessa vez esse morador aí da Vila Piloto de 24 anos aí Que encontrou esses dois marginais aí dentro de sua residência, viu? Que situação, hein? Que coisa! Gente, o prazo para que os colecionadores, atiradores esportivo e caçador, o CAC Façam o cadastro de armas na Polícia Federal Termina agora em abril O decreto do Governo Federal é evitar possibilidades de fraudes Para uma pessoa andar com arma municiada pela rua Fingindo que está indo treinar no clube de tiro Confira na reportagem O Governo Federal suspendeu registro de arma de fogo de uso restrito para CACs Caçadores, atiradores e colecionadores E para particulares Agora as pessoas que têm esse tipo de porte Devem registrar arma de fogo na Polícia Federal O decreto foi entendido por muitos clubes de tiro Como uma campanha de desarmamento A medida tem impacto direto na categoria dos CACs E não precisavam cadastrar suas armas no Sinarme E podiam ter até 60 armas O advogado criminalista, Thiago Cirarrata Aponta que a medida quer apenas fazer um estudo Sobre a abertura do comércio de arma para o cidadão comum O meu posicionamento, o que eu tenho observado em relação ao governo É que houve assim, nesse momento Um congelamento da política de armas Ou seja, se proibiu a aquisição de novas armas de uso restrito Se proibiu novos clubes, novos CACs Para que ele faça um estudo pretérito Se essa política de armas implementada no governo Bolsonaro Teve fatores positivos ou negativos Eu entendo que esse congelamento Ele vai afetar principalmente Isso com certeza O setor de comércio de armas de fogo De empregos que tem sido gerado pela abertura desses clubes Isso com certeza vai haver um prejuízo Estão todos muito apreensivos em relação a esse aspecto Com certeza Com relação a segurança pública Eu acredito que esse congelamento Ele vem para que seja feito um estudo Um debate dentro do Congresso Nacional Dentro dos setores técnicos Em relação aos dados que vão ser obtidos nesses 4 anos Para verificar se isso é positivo ou negativo Essa maior abertura do comércio E aquisição de armas de fogo pelo cidadão comum Além disso, o decreto também limitou A quantidade de armas e munições do uso permitido Também fica suspenso A concessão de novos registros de clubes de tiro E agora, a pessoa que tem arma de fogo registrado No clube de tiro Deve fazer o registro na Polícia Federal O prazo foi até 30 de abril deste ano Ao fim do prazo, quem não fizer o cadastro na Polícia Federal Poderá ter o armamento apreendido Assim como responder por posse ilegal de arma Previsto no Código do Desarmamento de 2003 O cadastro deve conter o nome da arma Nome do proprietário Assim como o CPF ou CNPJ E também o endereço do acervo O número de registro de arma de fogo na Polícia Federal Durante o governo de Jair Bolsonaro Caiu De acordo com o levantamento da PF Em Três Lagoas No ano de 2021 330 armas foram registradas Na lista estão a pistola e o revólver Como as principais da região Em 2022 Foram registradas na cidade 265 armas de fogo Em 2023 Entre janeiro e fevereiro Apenas 10 armas foram registradas Em contrapartida Houve um aumento de 225% em vendas de arma de fogo Conforme dados da Polícia Federal Antes do decreto A pessoa só precisava registrar arma de fogo Em qualquer calibre Permitido no sistema de gerenciamento militar de armas Agora o governo federal Quer o cadastro no SINARME Sistema Nacional de Armas Como explica o advogado criminalista O primeiro passo que eles deram Em relação a fiscalização Com o ministro da Segurança Pública Flávio Dino É que todos aqueles Que adquiriram armas a partir de 2019 Terão que recadastrar essas armas No SINARME Que é o sistema da Polícia Federal Apenas aqueles que tem armas cadastradas No SIGMA Que é o sistema de controle do exército De fato sempre houve um controle Então assim Ainda se busca na verdade Fazer uma dupla fiscalização Tanto a Polícia Federal Vai ter acesso ao cadastro Agora de quem tem essas armas de fogo dentro de casa Os caçadores Os colecionadores E os praticantes de tiro Como o exército Também vai ter esse controle Todo o controle Ele é sempre bem vindo Desde que não venha restringir Exageradamente O cidadão que quer ter uma arma de fogo Para o seu próprio bem Ainda de acordo com o levantamento Da Polícia Federal No governo anterior Houve um aumento de 50% No registro de porte de armas Apesar da centralização Do registro de armas O cadastro não substituirá A comprovação de requisitos Para a obtenção da posse Ou porte O que fica descartado Uma nova campanha de desarmamento Como ocorreu no passado Ressalta Ricardo Cirarrata É cedo para dizer Mas eu acredito Que essa seja Uma campanha política Do novo governo Era um plano de governo Então, às vezes Aqueles que votaram Querem esse tipo de resposta Desse novo governo Mas eu acho Que assim Aqueles que já adquiriram As suas armas Dentro da legalidade Cumprindo todos os requisitos Dificilmente Irão perder Essas armas Eu acho que Nós vamos ver agora Daqui para frente Uma restrição maior Para novas aquisições Mas eu não acredito Em devolução De armas de fogo Campanha para desarmamento Nesse momento atual Porque vai depender Desse estudo Que será feito Tanto pelo Ministério da Justiça Quanto pelo Congresso Nacional Já há vozes ali Muito altas Uma discussão muito grave Para que não seja Desfeita Toda essa política de armas Que o governo Bolsonaro implementou Preste bem atenção Nessa matéria Que eu vou falar agora Para você Preste bem atenção A Polícia Rodoviária Federal Os homens Apreendeu Mari 1.119 celulares Olha aí 1.119 celulares E outros Eletro... Eu sabia Já todo mundo quer Queria um Queria um Não É apreensão Todos esses aparelhos eletrônicos Estavam sem documentação fiscal Ou seja Oriundos de Contrabandô Essa apreensão Essa apreensão Aconteceu Aqui No TVC Não Aqui Em Três Lagoas É Mari Verdana Queria um Né Mari Verdana Dois Dois Não Mari Olha aí Gente Aí Detalhe Eu ia chegar nesse ponto De acordo com as informações Os policiais rodoviários federais Fiscalizavam na unidade operacional da PRF Quando abordaram um caminhão Transportadora Isso Meu amigo Costa ali por favor Costa ali Documentação Vamos abrir esse baú Vamos ver o que que tem aí dentro Você tá entendendo Abriram lá Opa 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 Que que é isso aqui meu amigo Sem nota Exatamente Tudo tava sem a nota Descobriram que os Os eletrônicos Né Além de estar sem nota Estava vindo para São Paulo 1.119 celulares 1.119 celulares 34 Ipad 1 Ipad eu já ficaria feliz 3 Macbook pesquisa rapidinho, você vê o valor do Macbook Macbook Macbook, tô falando a marca já pra vocês entenderem pra vocês terem uma dimensão do valor do prejuízo o Ipad, que é da da Apple da maçãzinha o Macbook também é da maçãzinha meu amigo antes de casar teve uma época que eu tava vou comprar um Macbook quando eu fui fazer a pesquisa 10 mil foi o que? foi larga a mão, não vou comprar 30 não e é dos últimos já 3 relógios Invicta que é de marca ou de grife né que ele invicta lá é grife e um Apple Watch que eu esse eu queria o Apple Watch é uma fortuna questionado o condutor e o passageiro disseram que não sabia dos da existência desses ilícitos os dois foram encaminhados para a sede da Polícia Federal aqui em Três Lagoas juntamente com o caminhão e toda a carga viu que foi eu não vi o que eu não vi o que diretor o senhor mandou acionar olha Mara onde eu ia colocar o meu controle aqui sumir se aparecesse no seu ô diretor eu confesso eu confesso e confesso para vocês também aí de casa que o só o Apple Watch já me quebraria já ficaria feliz feliz da vida não Mara você não quer nada a Mara acabou de comprar o iPhone 19 tá aqui ostentando o iPhone 19 agora não sei eu não sei onde que ela achou mas já tá aqui eu tenho o iPhone 19 não o iPhone tá no 15? no 13? ah tá no 14? como é que a Mara já tá no 15? essa Mara é tá adiantadinha né? tá adiantadinha você tá soltinha 1119 celulares acabou? não tá no 7? você viu que o povo é chique você tá no qual? olha ela aí iPhone 11 iPhone Mara que celular que você tem? iPhone 11 Mari Verdun controle suas emoções Mara só um pouquinho Mara isso aqui é um programa de família só um pouquinho gente mas qual iPhone é esse aqui mesmo? 20 é o seu é o seu tá vendo? você tá falando do meu 19 Mário toda a direção vai brigar com a gente é? não tô saindo era só pra mostrar seu iPhone 20 é programa de família pare tô saindo tchau preste bem atenção agora nesse caos olha só vem comigo o homem um chofen um chofen ostentando riqueza em seu carro importado eu tenho um carro importado? um carro importado olha o Ricardo não bom essa você vai gostar preste bem atenção rapaz o cara desfilando o carro importado achando que é o bichão da goiaba a última bolachinha do pacote me avança o sinal vermelho de frente com o pelotão de trânsito do segundo batalhão da polícia militar ele achou que ele é soberano às leis eu estou aqui com o meu carrão ninguém me para ninguém ah é? Albert Silva Pois é Israel a gente continua aí com as ocorrências aí do final de semana porque no sábado agora a gente vai para o sábado né um homem de 29 anos ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e teve também aí o seu carro né um carro de luxo apreendido encaminhado por parte do Detran aqui em Translagoas essa história acontece no sábado viu o pelotão aí de trânsito estava realizando patrulhamento ostensivo na avenida Antônio Trajando e aí se deparou com um veículo BMW esse veículo acabou avançando o sinal vermelho na frente aí dos policiais e os policiais lógico pediu para parar aí o veículo na hora que pediu para parar esse veículo como de praxe pediu aí o documento né para mostrar aí a documentação para ver se estava em dia ou não só que os policiais sentiram aí que esse homem né de 29 anos estava aí com forte cheiro estava com cheiro aí de bebida alcoólica teria tomado aí bebida alcoólica pediram gentilmente para que ele fizesse aí o teste do bafômetro ele fez aí o teste do bafômetro e foi comprovado viu 0,47 miligramas por litro configurado por crime crime viu crime de código de trânsito brasileiro tá diante dos fatos o motorista o veículo né foi apreendido foram levados aí para a delegacia de pronto atendimento comunitário ficando aí à disposição da justiça pois é o pessoal não tem jeito veio bebe pega o veículo né acaba aí colocando a vida não só dele mas de outras pessoas aí em perigo o que que acontece nessa situação vai ficar aí à disposição da justiça Israel ainda bem que o pelotão de trânsito flagrou esse cidadão né já tinha já tomado umas e outras porque tá no carrão de luxo acho que ele é acima de todos acima de tudo de todos tomou papudo tomou e por falar em acidente nós vamos presenciar um acidente ao vivo aqui no TVC agora senhoras e senhores vai cair para menina você vai cair será que se eu avançar o sinal vermelho de bicicleta elétrica departamento de RH do grupo RCN eu quero dizer que eu tô tentando manter um programa sério mas certas pessoas aqui aqui na 3 Israel certas pessoas não deixa o que você tá falando de mim para o RH eu tô aqui no vamos anunciar a promoção ai vamos ou vai continuar brincando aí ficava aqui pare o CC eu caí olha cara essa bike é muito da hora vai cair menina agora já tô já tô em terra firme Israel é muito da hora essa bike eu não posso ganhar não você também não pode não né mas o pessoal de casa pode Israel por favor fala para o pessoal de casa como que faz para participar ah não temos amizades novas chegando no TVC agora e eles querem participar tô brincando gente para participar você deve comprar nas lojas participantes tá vendo QR Code ali é aqui ó esse aí mira a câmera do seu celular coloca no celular coloca na câmera mira ele lá naquele QR Code mira lá vai vai aparecer um link aí para você não apareceu? clica nesse link chuchuzinho clicou? pronto você vai ser encaminhado para a página do RCN67 nosso portal isso mesmo com a lista completa das lojas participantes aí você vai uma loja dessa faz a sua compra por favor continue e aí no final no ato do pagamento você vai ser encaminhado para o outro QR Code aí sim já para você fazer o seu cadastro para participar olha são toda sexta-feira 500 reais nós temos o seu treino de 500 reais e na última sexta-feira do mês qual é uma bike elétrica mais a sexta do mês qual é 28 24 sexta-feira a gente comentou isso aqui eu esqueci gente eu não sei nem que eu comecei ontem 31 de março ah 31 ótimo 31 de março eu chutei eu chutei tá vendo como é que você é vamos aqui para o calendário que dia que dia que ele falou é 31 acertou muito obrigada diretor você que me deve nós apostamos eu sabia você sabia que eu apostava não falei 31 de março é a última sexta-feira eu vou sortear uma bicicleta e mais 500 reais falei anota porque segunda-feira eu vou te perguntar perguntei esqueci esqueci o seu HD é maior que o meu é dá para guardar mais nossa que indelicada dá para guardar mais coisas gente fala da bicicleta olha só o pessoal o Israel estava aqui falando para vocês participarem quem tem iOS é só apontar a câmera quem tem Android não tem o aplicativo ainda do QR Code tem que baixar então baixe porque às vezes vocês devem estar tentando aí e deve estar falando gente não consigo não aparece esse link amarelo para mim então baixa aí e vai e vem o pedinho vem aqui na câmera 2 rapidinho aqui aí diretor ó o iPhone 23 de Mário Verdun mas era 19 era 19 já baixou? o meu é 19 o seu é o 20 aí você pega a câmera aqui e aí o iOS iOS ele já tem assim rápido nossa e o Android? também só tem que baixar o aplicativo ah tem que baixar o aplicativo então se você não é igual a Mário Verdun que já tem o iPhone iPhone 23 você baixa aí para até porque esse aqui vai me dar meu iPhone 23 não tá sabendo né tá sabendo que ele vai me dar meu iPhone 23 iOS então gente é muito fácil para participar já espelhou aí nesse QR Code que está aqui já sabe todas as empresas é só ir lá comprar o que você precisa quer dar de presente quer comprar um sorvete olha aí quer levar o carro para arrumar enfim tem N lojas para você estar comprando e concorrendo a essa bike elétrica ou a 500 reais toda sexta-feira e olha o Israel não falou ainda mas essa bike elétrica tem farol de LED desculpa farol de LED tem buzina tem duas chaves para você perder uma e ter a outra não mentira não pode perder você tem duas chaves para você perder e depois vir aqui perdi a chave é uma bike econômica você não vai gastar com gasolina IPVA não vai gastar IPTU também não todos os IPs da vida você não vai gastar lá no cantinho da sua casa ela não ocupa muito espaço você tem por lá também um espaço para guardar ela e é legal de andar nela e é muito nossa é muito confortável eu venho daqui ali é dois segundos eu fui para casa com ela sexta-feira nossa é muito gostoso quem disse eu quem deixou vim aqui na calada da noite daquela noite fatídica de sexta-feira e peguei a bicicleta naquela o que? noite fatídica promoção só anda a pé quem quer você não quer ficar de fora não é mesmo? mais uma promoção mais uma promoção do grupo RCN juntamente com a Gambarato Bike Shop gente por favor vamos 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 que tem participações tem tem fotinhas tem recados tem áudio olha eu aqui olha eu e você olha você aqui e meu diretor nós temos um áudio dá tempo de mostrar? tô na TV olha aí olha dá tempo? ó vamos ver depois o áudio tá? essa fotinha é da dona Eva ela mandou um áudio muito legal pra gente daqui a pouco a gente vai escutar tá bom? temos mais uma fotinha aí meu diretor do Ribamar que tá lá em Macapá assistindo a gente pela nossa live ó lá no Facebook você que tá aí na nossa live faça como o Ribamar ó comenta compartilha marca os amigos Macapá fala da onde que você tá assistindo o Ribamar tá lá de Macapá deixa eu aproveitar você morou aqui em Três Lagoas? morou mora qual bairro que ele morou? ele comentou já? não sei manda pra nós aqui Ribamar de qual bairro que você morava aqui em Três Lagoas? e eu tenho mais uma perguntinha pro Ribamar será que lá tá chovendo assim? vixe lá tá lá é inverno é inverno como assim? porque o Brasil é muito grande então a parte norte está no inverno e a parte sul no verão olha é verdade aulas de geografinha mas é verdade principalmente na região dele temos mais uma foto vamos lá olha eu aqui olha gente Nakamura Nakamura tá da onde? não Nakamura faz falta ele tá com saudade porque ele tá assistindo a gente e mandou essa foto pra gente você acredita? é ele? é ele mesmo? é o Nakamura pode decorar Naka um beijo pra você a gente também tá com saudade de você e você sabe que ele deixou um legado pro Matheus toda vez dá esse zoom aqui maravilhoso que o Matheus tá fazendo porque o Nakamura é assim gente ele saiu abandonou a gente e aí deixou aqui toda vez que tiver foto da Mari do Israel dá um zoom ele tá com saudade da gente já você tá com saudade esse é o Nakamura viu? pois é você tá vendo né agora vamos escutar o áudio da dona Eva? vamos tem um áudio ó boa tarde Mari Virgão boa tarde Israel que você tenha tem uma ótima semana obrigada obrigada de bênçãos de nada uma segunda-feira abençoada pra todos nós que estão já repousando olha que vida gostosa depois do almoço sintonizada em vocês ouvindo vocês pela TVC agora uma boa tarde hashtag inveja de estar também já com o murcho cheio repousando pós-almoço em Castilho tá? é tem mais gente que também tá nos acompanhando eu vou lhe contar tem mais gente que já almoçou já tá deitado na cama assistindo TVC agora e aí não dá conta de terminar o TVC que já dorme pois é né Rosana dona Rosana né beijo pra senhora viu muito bem temos mais uma fotinha mais uma mais uma olha ela olha aí olha espero que elas já estejam em casa porque a mamãe falou pelo amor de Deus ela chega 11h40 eu estava no centro de Translagoas no sábado encontrei a Maria Luísa a Maria Laura e a mamãe Flávia lá no centro e elas estavam dentro do carro e aí do nada a Flávia falou assim vem aqui Maria Luísa vem aí ela vem aqui falar com a Mari aí eu olhei assim ela te assiste todos os dias Mari a Flávia falou deu ai que gracinha gente falei vamos tirar uma foto que segunda-feira vocês vão estar comigo com o Israel lá no TVC viu um beijo um beijo um beijo pra vocês pra vocês muito obrigada pelo carinho obrigada pela mamãe também tá aqui sempre comigo quem foi? a cara do sábado de manhã não eu tava sem maquiagem a cara de quem passou a sexta-feira aonde? em casa pode pesquisar nos meus stores pode pesquisar nos meus stores que eu estava em casa põe a música aí diretor e vem põe a música aí diretor e vem esse Israel onde a Mari Verdam passou a noite de sexta-feira dormindo? ponto de interrogação na balada? ponto de interrogação aquela cara essa cara Israel você acompanhou meus stores? comente a vontade você aí de casa meu caro amigo telespectador mande as suas alternativas de onde essa jovem moça na noite fatídica de sexta-feira passou alternativa A balada alternativa B Hanufo Hanufo alternativa C Hanufo tem um cara de cholo lá Antônio Trajano alternativa D eu falo vira alegre não alternativa E eu falo passando roupas arrumando os looks para a semana por favor por favor as crianças estão na sala por favor quem é meu seguidor sabe quem é meu seguidor sabe brincadeiras à parte vamos seguir com o TVC agora daqui a pouco beijo Maria Luisa beijo Maria Laura e beijo Flávia para você também muito obrigada pelo carinho viu beijo boa semana para vocês no próximo bloco temos TVC na rua atenção os moradores da Jarim Mercante é para lá que nós vamos vamos segura aqui então vamos para lá vai cair não vou não você vai vamos lá TVC agora Últimos dias da Mega Liquidação Todimo a maior queima de estoque do ano está acabando porcelanato grande formato 90 por 90 retificado só 89,90 tinta metalatex fosco perfeito por 449,90 toda loja em até 10 vezes sem juros porta branca laminada por 379,90 porta branca laminada por 379,90 pra fonde LED 18 watts por 32,90 corra e aproveite últimos dias Mega Liquidação Todimo O novo ciclo começa agora O novo ciclo começa agora Toma de olho no futuro A educação vai fazer história Não fica em cima do muro Sente só Escola toda reformada Com respeito e inclusão Uniforme pagorizada E o que descolada na mão Com o melhor salário do país O time dos professores Chega com super reforço Novos mestres ensinando os valores Acorda a família Que a escola está voltando com tudo Governo de Mato Grosso do Sul Fazer bem feito Pra fazer dar certo Carnaval de ofertas É aqui na Gambarata Trouxe promoções especiais pra você Bicicletas Aro 29 De alumínio Na promoção completaça Temos também, ó Bicicletas infantis Com até 50% desconto E aí? Gostou? Mas não acabou Temos também, ó Sorteio de uma Aro 29 Isso mesmo Aqui na Gambarata Esse mês Temos sorteio dessa Aro 29 Regras Siga a nossa rede social E compre aqui na loja Tá esperando o que? Vem pra Gambarata Parcelamos no boleto Até em 24 vezes Sem entrada Promoções válidas Pra todas as nossas lojas Aguardo você Nesse carnaval de oferta Você pode ajudar O Hospital de Amor De Campo Grande Comprando o MSCAP Maria Já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix Ah, vou querer Como funciona? Pega o seu celular aí Abre o aplicativo do seu banco Aproxima o QR Code Pagou, recebeu o comprovante Já tá concorrendo Simples, rápido e seguro Gostei No Supergiro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio Os 10 mil em cada No terceiro uma moto Honda No quarto sorteio um T-Cross MSCAP Ajude e concorra Chegou em Três Lagoas Um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 21 05 35 01 Ou WhatsApp 21 05 35 00 Agora tá na hora TVC agora Tá na hora do TVC na rua TVC agora Muito bem TVC na rua Vai até a rua Jarim Mercante Vamos atender aí A solicitação Do Nilson Rodrigues Dá uma olhada No tamanho Da cratera Você olhando Daí De repente Fala assim Ah É só uma pocinha É só uma pocinha Acontece que A profundidade Desse buraco A água Acaba escondendo O Nilson Ele é motorista De ônibus E ele reclama Desse buraco profundo Todos os dias Ele precisa passar Por aí E é um transtorno Tem que contornar Tem que fazer pra lá Vira pra cá Já bateu O para-choque Já bateu O escapamento Diz que tá difícil Tá caótico Lá inclusive Vamos rodar ele falando Diretor Olha aí A Avenida Jarim Mercante Pra seu condomínio Aqui ó A largura E profundidade Desse buraco Já comuniquei A prefeitura Já faz mais de um mês Até agora nada Nenhuma providência Não veio tampar Esse buraco A gente se quebrar Um para-choque Num carro Num ônibus Que a gente tem que pagar Já comuniquei A prefeitura Já faz um mês Atrás Até agora nada Nenhuma providência Era só jogar Um caminhão de terra Já amenizava Tá difícil né gente Cada dia que passa Esse mês de fevereiro Foi muito chuvoso Quando o Amar Estava falando Da previsão do tempo Nós comentávamos Que os meteorologistas Já previam Que esse mês de fevereiro Seria chuvoso Tem previsão De mais chuva Causa transtorno Causa buraco E aí acaba interferindo Na vida de todo mundo As pessoas que moram Na região da Jarim Mercante Dos trabalhadores De transporte coletivo Que precisam transitar Por lá Ele me disse Se perder um para-choque Quebrar Bater Tem que sair Do bolso dele Então fica realmente Complicado Eu quero agradecer O Nilson Inclusive Pela participação Viu Nilson Aí o que acontece Nilson Nós entramos em contato Com a prefeitura Tá E quem nos respondeu Foi a Secretaria Municipal De Infraestrutura Transporte e Trânsito Esse reparo Já está na lista Da demanda da pasta Porém Com a chuva frequente E a alta demanda Os trabalhos Estão sendo feitos Estão sendo feitos Conforme a possibilidade Além disso O material de reparo Está molhado E se for utilizado Dessa forma Vai piorar ainda mais A condição da via Transformando A água represada A água represada Em lama Porém Reforçou Que está sendo feita O máximo possível Para atender O quanto antes As demandas De reparo De estragos Causados Pela chuva E por falar em chuva Em todo o estado Em todo o estado E boa parte Do sudeste E a previsão É de mais chuva Para a nossa cidade Está certo? Vou tirar um recado Importante para você É o seguinte No pronto atendimento De convênios Do hospital Auxiliadora Você encontra Tudo o que você precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos Clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro De especialidades médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 convênios Atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 103 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região Hospital Auxiliadora Não é novidade Que a industrialização De Três Lagoas Fez com que Muitas pessoas De outros estados Viessem para o município Em busca de oportunidades Agora Devido a construção Da fábrica de celulose Em Ribas Do Rio Pardo Muitas pessoas de fora Ainda estão vindo Para Três Lagoas Com cerca de 25 mil habitantes Ribas do Rio Pardo Tem construção Dos maiores empreendimentos Privados Sendo construída Atualmente O município Vive um buio imobiliário Por causa Da instalação Da fábrica Com poucas casas E aluguel altíssimo Muitas famílias Estão morando Em Campo Grande E até em Três Lagoas Algumas famílias Estão alugando Casas Em Três Lagoas Enquanto Alguns homens Ficam em alojamentos Em Ribas do Rio Pardo Para trabalhar Na obra Isso tem refletido Inclusive No aumento Por procura de vagas Nas escolas estaduais De Três Lagoas Como explica A coordenadora Regional de Educação Marisete Bazé A gente recebe Muito aluno De fora Quando a gente Conversa Com os pais Geralmente Eles vêm da Bahia E aí eu pergunto Por que Que vieram Para Três Lagoas Uns falam Assim O jornal Noticiou Muito emprego E a gente Está vindo por isso Mas a maioria É porque O pai Vai trabalhar Na fábrica De Ribas E eles não encontram Moradia Então a família Fica aqui em Três Lagoas A gente tem encontrado Muito esse fato Além dessa demanda Devido a construção Da fábrica Em Ribas do Rio Pardo Três Lagoas Tem a própria demanda Do município E a rede estadual De ensino É um dos setores Que tem sentido O reflexo Do aumento Populacional Ano passado Eu tive que abrir Uma sala No Dom Aquino Aonde era O depósito Para atender Mais um sexto ano Que era Isso foi Nos meados De abril Porque a demanda Era tanto E a gente Tem um Número Que é conforme O espaço Da sala O Ministério Público Cobra muito isso E a gente Teve que abrir Essa sala A solicitação É para que a escola Estadual Seja construída Na região Do bairro Novo Oeste Em Três Lagoas Próximo ao Novo Oeste A gente está solicitando Para o novo secretário Que temos que fazer Uma escola ali Naquele local Para atender Aquela demanda É muito grande A demanda ali É muito É muito grande Ano passado A gente teve que fazer Uma parceria Com o município Trazer um nono ano Da escola São Carlos Para abrir Um sexto ano A gente fez Essa troca Para atender Aquela demanda A última escola Estadual Construída Em Três Lagoas Foi a Luiz Lopes No Santa Terezinha Mas que já não Atende a demanda Do município Não consegue Ela tem poucas salas A escola Luiz Lopes Tem 13 salas De aula Quer dizer E atende Então ela é Ensino médio Profissionalizante Então ela atende Essa demanda E o que ocorre Tem salas De sexto ano Tem Mas são mínimas Você me deixa doida Já estou aqui Desculpa Desculpa pessoal Eu não estava aqui Você me deixa doida Eu né Você que fica fazendo bagunça E fica aí com graça A demanda de escola Realmente é muito grande Sim Atenção Senhor governador Eduardo Hidro Olha aqui por nós Por favor Agora vamos né Você que me deixa doida Olha aí Cardinha Agressão Você que me deixa doida E olha O pessoal está falando isso Eu estou ficando louco O pessoal está falando Que eu estou ficando doida Mari Verdam vai me acabar Me internando no hospício É né Eu Vamos Vamos Facebook 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 JP News O Marco Showa O Marco Bom dia Mari Bedá Bom dia Marco Responde ele Bom dia Já falei bom dia pra ele A Rose também Eu já Vou responder ele lá Rose Rose Moreira também Boa tarde Rose Ótima semana pra você Obrigada pelo carinho Por estar aqui na nossa live Viu acompanhando a gente Obrigado Rose Bora Tem TVC Cultura Cultura TVC Olha aí Olha o pessoal aí Olha Maria Aparecida Rosa Bom dia para todos vocês Do TVC Olha Muito obrigada A Laísiane também aqui com a gente Ó Mandando bom dia O Alexandre também Lá do Jardim Paranapungá O que mais Ó o Reinaldo Bom dia Que é o Reinaldo Targon Falo aqui Sorriso Mato Grosso Sou fã da programação Do Grupo RCN De comunicação Manda um abraço Para minha família Meu tio Paulo A tia Ruth Aí da Vila Nova O tio Gilmar Tia Rose Todos aí Um abraço De onde ele está assistindo? O Palmeiras ganhou mais um Quem vai aí Quem vai parar o Verdão Você é palmeirense? Não Qual a cidade que ele está? Sorriso Mato Grosso Gente Qual que é a cidade? Olha lá para a câmera Sorriso Mato Grosso Qual é sorriso? Não é Não sei Ah Mari Não sei Fala direitinho Mas um abraço Para todo mundo Que está aqui na nossa live Obrigado pela audiência Comentando Compartilhando Nos assistindo Olha a mãe Olha aí Olha aí O que? Minha mãe Cadê? É Dona Osana Olha Boa tarde Dona Osana Ótima semana para o Israel Eu e Mari Beijos Dona Osana Beijos para a senhora Olha o Israel está fazendo bagunça Eu não queria falar nada para a senhora Não Mas o Israel só faz bagunça Aqui no TVC agora Mari eu cortei meu cabelo É Nem percebi As minhas madeixas Estava aqui já no ombro Semana passada Você viu menino? Nossa Como que é o nome Dessa parte da frente aqui? Fácil Rosto Não Do cabelo Que vem aqui Franja A minha franja estava assim já Você estava jogando a franja para trás já Minha franja Um beijo Dona Osana Um beijo Para a senhora E ó Quando chegar esse aqui na sua casa Um beijo para todo mundo que está acompanhando o TVC agora Para de bagunça Você está vendo eu falar para a sua mãe? Dona Osana Quando ele chegar na sua casa Ó Mari Sinta Caceta aí Não é porque ele é desse tamanho aqui não ó Que ele não apanha ainda viu? Dona Osana ó Chega o couro Dona Marisa Marisa? Marisa Dona Marisa Estou te mandando uma mensagem no seu Whatsapp Para a gente precisar conversar urgente Ainda hoje Antes da uma da tarde Ah é? Minha mãe vai falar assim Essa daí tem jeito mais não Reunião Reunião Extraordinária Vai falar não tem mais jeito não Israel Aproveita que eu vou ter que reunir com a senhora Deixa um bifinho Com arrozinho Manda um abraço para o meu pai Ele escuta a gente todos os dias Quem é seu pai? Ele chama Adilson Ô seu Adilson Ele é motorista Ah Adilson Verdão E escuta a gente todos os dias Não é o Verdão? Verdão Muito bem Seu Adilson Verdão Abraço viu meu amigo Bom trabalho para você que está aí Dirigindo e ouvindo aí O TVC agora Pelas ondas sonoras da Cultura FM Beijo pai Beijo mãe E olha Não escuta Israel não Porque Israel só fala que vai ter O bife? Não vai ter? Arroz? A reunião estou falando A reunião é extraordinária para a gente discutir ainda hoje E aí vamos? Você quer o WhatsApp agora ou depois? Deixa eu ver com o diretor Atenção diretor Diretor temos tempo Oi Depois Daqui a pouquinho a gente volta então com o WhatsApp Daqui a pouco inclusive Dona Mari Ah Deve Se teve Golpe Você viu? Eu estou vendo Golpe Olha Antes de ir para o intervalo Uma idosa Quase Ah idosa não Uma mulher Não 60 anos Tem mais de 60 anos Não Mas é Não Não Olha eu estou com 72 Eu estou inteirão Uma mulher Que me acredita Quase perdeu 5.780 Espera aí Não Espera aí Você falou quase Quase Nossa Graças a Deus Só não foi esse valor montante Sabe por quê? Daqui a pouco eu explico Não sai daí não Já já a gente volta DBC Agora Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Chegou a hora de pagar a segunda parcela do seu IPVA Pare Atenção Tá na sua mão Regularizar e ajudar o MS a avançar No dia 28 desse mês Vence a segunda parcela É sempre no final do mês Não deixe atrasar Anote aí só pra lembrar Pague em dia seu IPVA E ajude o MS a avançar Operação Fecha Mês das Lojas G São vários produtos que podem chegar a preço de custo Kit de Pia 3 peças Só R$ 29,99 Garrafa térmica Pump de 1 litro Apenas R$ 49,99 Boleira com pé e tampa por R$ 49,99 A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes Sem nada de juros nos cartões Vem pro Fecha Mês das Lojas G A Gigante do Celular A Gigante do Celular Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora do Pulseira de Prata Pulseira de Prata Final de se... Final de se... Ai, ai, ai Final de semana Marcado por violência doméstica Até quando? De novo Até quando? De novo Os canalhas Que não aceitam o... Tchau 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 Acabou Por que que quando tá casado Não anda na linha Não seja ali um marido Companheiro Amigo Porque casamento Não é só lá Gritar e... Sei lá, nem gritar O que eu tô falando? Mas é companheiro, pô Ser parceiro da esposa Da esposa Se ela tá mal Você tá lá Sendo a base Sólida Quando você tá mal Você poder contar Aí termina Aí fala Ah Agora eu quero Agora você não vai largar de mim não Você é minha Tarde demais Caro Canalha Canela fina Ai Aí o que acontece A mulher não quer mais A Marta falando aqui Do cristal quebrado A Marta é uma poeta Né, Marta? Daquela música Cristal quebrado Dessa cantora Mulher quando diz Acabou Não volta atrás Ah Taça quebrada Cristal quebrado Papel rasgado É tudo igual Então para de cantar Mari Mari Mário Mário Canta a música Mário 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 Já era Já era Aí o que acontece Quando a mulher Fala Já era Acabou Cabou Aí o Aí o Cara fica em Desespero Porque você É minha Você é minha Propriedade Quem disse? Ai Quem disse? Aí ele vai pra cima de muro ameaçar a mulher Aí ele vira o saci Persegue Aí quando ele percebe que não vai mesmo voltar Começa a ameaçar a mulher de morte Aí eu vou te falar Não adianta olhar com essa cara É isso que acontece Você tem que ser companheiro do seu marido Pra que ele possa ser companheiro da sua esposa E o canalha tem que parar esse negócio de subir em cima de muro Pra ficar ameaçando a mulher Deixa o Albert Silva contar pra gente Pois é Israel, violência doméstica É o que tem acontecido aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul Maridos aí que não aceitam o fim aí do relacionamento Ontem no domingo Duas ocorrências que chamou muita atenção Porque essas ocorrências Elas foram através de denúncia Denúncia, vizinhos ali Pessoas que estavam ali perto E viram toda essa ocorrência E acabaram chamando a polícia Vamos pra primeira aqui Essa ocorrência aconteceu no final da tarde de ontem A polícia militar foi até o Jardim Capilé Atender essa ocorrência de violência doméstica No local uma mulher de 45 anos Alegando que se separou do marido Esse marido aí que tem 48 anos Ele não aceita o fim do relacionamento E fica constantemente Israel Ameaçando aí a mulher de morte Ela, segundo ela no boletim de ocorrência Já fez várias denúncias contra o marido Inclusive pediu aí uma medida protetiva No qual está em tramitação Então ela já pediu uma medida protetiva Mas essa medida protetiva está em tramitação Aí na tarde de ontem Aí esse homem aí saiu da casinha Ele acabou extrapolando O que ele fez? Ele subiu no muro da residência aí Da ex-esposa Gritou Ameaçou ela mais uma vez Israel E aí ele disse assim Se você não ficar comigo Você não vai ficar mais com ninguém Eu quero ficar com você de qualquer forma Ela ficou com medo Logicamente diante de toda essa gritaria Chamaram a polícia A polícia foi até o local E levou ele para a delegacia De pronto atendimento comunitário Ficando aí à disposição da justiça Detalhe viu A polícia tem que ver essa história aí Com mais cuidado Porque essa mulher Ela já fez denúncia E pediu aí a medida protetiva Que segue em tramitação E esse homem Possivelmente aí Está bem descontrolado Bem chateado aí Com o fim do relacionamento Acaba não superando E ontem ele extrapolou Subindo em cima do muro Agora ontem também Uma outra ocorrência Que chama muita atenção Que vem através de denúncias Também Foi por volta das 3 horas da manhã Uma mulher de 30 anos Moradora do bairro Jardim Progresso Também sofreu violência doméstica Praticada pelo seu companheiro De 21 anos Viu Ele tem 21 anos Esse homem aí De 21 anos Estaria espancando Essa mulher aí Há um tempo E aí com a chegada Dos policiais Através de denúncia também Essa mulher de 30 anos Ela relatou aos policiais Que o seu companheiro Teria dado uma porrada Em seu rosto Acabando Lesionando ela aí E aí Foram para a delegacia Foram para a delegacia De pronto atendimento Os dois Diante dos fatos Ela desejou aí Teve o desejo De manifestar aí O interesse De representar sim Contra O companheiro aí De 21 anos Então Esses dois aí Foram levados aí Para a delegacia De pronto atendimento Comunitário Ficando À disposição da justiça Esse homem De 21 anos E essa mulher Com certeza deve receber aí Uma medida protetiva Aí diante de todos Esses fatos Violência doméstica Viu Infelizmente maridos Que Acabam aí Machucando Suas mulheres Suas companheiras Não aceitando O fim de relacionamento E chegando Às vias de fato É isso aí Israel Eu quero só fazer Um comentário sério Agora Verdade mesmo Parabenizar os vizinhos Deste segundo caso E acionar a polícia Ao ouvirem O pedido de socorro Dessa mulher Agora você imagina Na madrugada de domingo Uma mulher Gritando Apanhando Sendo espancada Por um canalha Covarde É um covarde É um covarde Nenhuma violência Justifica Principalmente contra a mulher Aí o machão Seu brabão Ah é Por que você não foi brabão Assim lá na polícia Lá então Por que você não deu de louco Já que você é o machão Parabéns aos vizinhos Do segundo caso Né Em que ouviram Essa mulher De 30 anos Pedir pro socorro Porque ela estava sendo espancada Vem aqui comigo Vou te contar um caos Uma mulher De 61 anos Ela cai em golpe Do falso filho Sabe como que é O golpe do falso filho Vou te explicar Você tá lá Cadê aquela música Tira essa trilha aí diretor Põe uma trilha assim Como se nada tivesse acontecendo Se nada tivesse acontecendo Nada Estamos aqui Eu e você Conversando Tocou o telefone Alô Alô Filho Anthony Você esqueceu Que quem tá do outro lado É o criminoso E ele não sabe O nome do seu filho Você mesmo Anthony É você Aí o criminoso Do outro lado Sá Sim mamãe Aqui é o Anthony Mãe Esse é o golpe Ai Mudei o número Do meu celular Só que eu tô com Um problema sério aqui Preciso de dinheiro A senhora pode Me transferir Uma quantia Claro bebê Mas Anthony O que aconteceu Não mãe Depois eu te explico Você dá Todas as informações Pra quem tá Do outro lado do telefone Ô bandido Ô canela fina O pé rachado Aí o cara Que é safo Malandro Golpista Estelionatário Preciso de Mil e oitocentos reais A mulher vai lá Sem pensar Pá Deposita Vai lá e pá Deposita Mil e oitocentos reais Nem desconfia Que a chave Pix A que o Eu tô falando Anthony Mas é um nome Fictício Que o filho O falso filho Passou É de uma Terceira Pessoa Não desconfia Agora Se eu estou Precisando de dinheiro Vou ligar Pra minha mãe O Pix Tem que cair Na minha conta Procede Não na conta De terceiro A mulher foi lá E pá Buf Depositou Mil e oitocentos reais Mil e oitocentos Tá bom por aí Não Minutos depois O golpista Liga de novo Mamãe Do outro lado Anthony Isso mamãe Ai Preciso de mais dinheiro A senhora pode Depositar Pra mim aí Mais Três Mil e oitocentos E oitenta reais A mulher Sem pensar Falou assim Claro bebê Mamãe Tá aqui Vai te dar Esse dinheiro Me passa A chave Pix Acabou de passar Uma chave Passa outra Dessa vez A mulher Foi lá E Pabum Depositou Três mil Oitocentos E sessenta e um Reais Na conta De uma Outra Pessoa Vamos recapitular O bandido O bandido ligou Se apresentou Falando que era filho Que o telefone Deitava com problema Que tinha mudado o número A mulher Falou o nome Deu as informações Pra ele Já foi lá E pum Mil e oitocentos Sem pensar A mulher depositou Na conta De um terceiro Minutos depois Ele volta A ligação Novamente Pra essa mulher Pede Três mil Oitocentos Sessenta e um Reais A mulher Não desconfia Deposita Na conta De uma Quarta Pessoa Por sorte Mas olha Como que Deus É bom Deus é bom Opa Pera lá Ser enganado Uma vez Tudo bem Mas ser enganado Duas vezes Não Por sorte O banco Não autorizou A transferência E agendou Porque havia Excedido O limite De transação Nisso O filho Chega Quando o filho Chega Oi mãe Tudo bem Anthony Sim Cadê o seu celular Cadê o dinheiro Não estou sabendo O que você está falando Meu celular está aqui Não troquei Não pedi dinheiro Muito menos Eu estou precisando De grana Aí a mulher Puxa vida Cai no golpe Foi correndo Para a delegacia Na DEPAC Onde registrou Como fraude Eletrônica Gente Pelo amor de Deus Cuidado Muito cuidado Mesmo Com essas ligações A gente segue Por aqui Porque o número De veículos Furtados Em Três Lagoas Não chega A assustar Mas a forma Como esses crimes Acontecem Que chama a atenção Muitos carros E motocicletas Acabam sendo furtados Pelo descuido Dos motoristas Confira a reportagem Os furtos de veículos Seja carro Ou motocicleta São recorrentes Em Três Lagoas Diariamente Noticiamos Esse tipo de crime Em bairros E até mesmo Na região central Da cidade Por isso É importante Adotar alguns hábitos De segurança Que vão ajudar A evitar Que ocorrências Desse tipo Aconteçam Como explica O delegado Da Polícia Civil Ricardo Cavanha Os cuidados São aqueles cuidados Básicos Que a gente deve ter Com aquelas coisas Que nos pertencem Primeira coisa Sempre procurar Deixar esses veículos Em um lugar Abrigado Dentro da residência Dentro do portão Fechado Ou algo parecido Quando eu Se por algum motivo Está na rua Foi durante o final De semana Vai frequentar Um bar Na lanchonete Deixar sempre Um lugar Bem iluminado Em que haja Uma grande circulação De pessoas Não deixar em lugares Irmos Distantes Do ponto Que se vai Frequentar E que possa Favorecer A ação De criminosos Outras dicas Simples E eficazes São Não deixe Nada A amostra No interior Do veículo Guarde documentos Bolsas Passas Aparelhos GPS Roupas No porta-malas Ou no porta-luvas Do carro Evite colar Adesivos Que exponham Detalhes Da sua vida Aquele adesivo Legal Pode parecer Inofensivo Acessório Para embelezar A lataria Do seu carro Mas ele também Fornece informações Sobre lugares Que você frequenta Sua condição social E os membros Da sua família Instale itens De segurança Vale a pena Investir em equipamentos De segurança Para evitar a ação Dos ladrões Outro fato recorrente Aqui em Três Lagoas É achar que tudo É rapidinho A pessoa chega Estaciona o veículo Ou a motocicleta E acaba esquecendo A chave no contato Aí A ocasião Faz o ladrão Muito comum Nos registros De furtos Por exemplo De motocicletas Em que você observa A própria vítima Nos narra Que no momento Em que estacionou Sua motocicleta Deixou a chave No contato E ainda o capacete No guidão Da motocicleta Então é óbvio Que isso Para uma ação De um criminoso Vai ser Vai facilitar De uma maneira Muito 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 grande A ação Desse cidadão A mesma coisa Com relação Aos automóveis Aos carros Você Quando parar Esse veículo Em algum local Lembrar de Fechar os vidros Trancar as portas Acionar o alarme E verificar Se esses vidros Estão realmente Fechados Muitas das vezes Por uma falha Técnica A hora que você Aciona O alarme O carro Fecha Ele trava Mas o vidro Não sobe Então são Cuidados aí Que eu acho Que é bem simples De serem tomados E que evitam Uma grande Evitaria Uma grande Um grande volume De ocorrências De furto de veículos De acordo com o levantamento Da Secretaria de Justiça E Segurança Pública De Mato Grosso do Sul Em Três Lagoas No ano de 2022 Foram furtados 134 veículos Entre carro Motocicleta E caminhão Já neste ano São 23 ocorrências De furtos Registradas De acordo com a Polícia Civil Muitos desses veículos Já foram recuperados E as equipes De segurança Atuam com rigor Em Três Lagoas As ações aí Da Polícia Militar Num primeiro momento Que tem as ações Direcionadas Ações preventivas Ostensivas Nas ruas O volume De veículos Recuperados Pela Polícia Militar É muito grande Aqui em Três Lagoas E isso é Muito Elogiável Da mesma forma A Polícia Civil Também recupera Uma grande quantidade De veículos Em razão De investigações Às vezes A gente A vítima Registra o furto De uma motocicleta Por exemplo Todos esses furtos De motocicletas De veículos Que são registrados A Polícia Civil Aqui a SIG Vai até o local Verifica câmeras de segurança Numa dessas ações A Polícia Civil Acaba Identificando Quem são Os autores Normalmente conhecidos Dos meios policiais E assim Facilita De tentar localizar Esses indivíduos E grande parte Acaba tendo Um resultado positivo Na questão De localizar Também O veículo Subtraído Ainda Que esse cidadão Tenha repassado Esse veículo Para terceiros E aí A gente Consegue até Também enquadrar Pelo crime De receptação Aquele cidadão Que está Em posse De um veículo Objeto de furto Muito bem Parabéns As Forças de Segurança Polícia Civil Polícia Militar Isso mesmo Israel Vamos Vamos ali tomar uma água Rapidinho Já volto E chegou a hora De pagar A segunda parcela Do seu IPVA Pare Atenção Tá na sua mão Regularizar E ajudar O MS A avançar No dia 28 Desse mês Vence a segunda parcela É sempre no final Do mês Não deixe atrasar Anote aí Só pra lembrar Pague em dia Seu IPVA E ajude o MS A avançar Você pode ajudar O Hospital de Amor De Campo Grande Comprando o MSCAP Maria Já viu a novidade Do MSCAP? Agora você pode Comprar pelo Pix Ah, vou querer Como funciona? Pega o seu celular aí Abre o aplicativo Do seu banco Aproxima o QR Code Pagou, recebeu o comprovante Já tá concorrendo Simples, rápido E seguro Gostei No Super Giro Trinta prêmios De mil reais No primeiro e segundo Sorteios Dez mil em cada No terceiro Uma moto ronda No quarto sorteio Um T-Cross MSCAP Ajude e concorra Últimos dias Da mega liquidação Todimo A maior queima de estoque Do ano está acabando Piso cinquenta e sete Por cinquenta e sete Extra tipo A Só vinte e dois e noventa Impermeabilizante Quartzolite Tec Plus Top Por setenta e nove e noventa Toda loja em até dez vezes Sem juros Vitro em alumínio branco Por duzentos e noventa e nove e noventa Torneira Deca Link Lavatório Por duzentos e dezenove e noventa Corra e aproveite Últimos dias Mega liquidação Todimo Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa Entre em contato Com a Sete Farma No número Meia sete Três cinco Dois quatro Zero sete Três zero Ou no WhatsApp Que está aparecendo Na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda a cidade De Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma E tenha até Quarenta e cinco dias Para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Estamos de volta Pois é Estamos de volta Nem parece que era onze horas Não, agora já é meio dia Então, nem parece que a gente conversou onze horas Piscamos já é meio dia e quarenta e cinco Piscou? Acabou Por isso nós estamos aqui só para dar um tchau para vocês Tem muitas participações E amanhã eu mostro a fotinha de todo mundo, tá? Beijo, gente Obrigado Até amanhã Beijo pessoal da reprise Até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Casa das cores Casa com você MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Todimo A gente nasceu para construir Gambarato Especializada em bicicletas elétricas E Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade O BBC Agora Carna